Fala pessoal, boa noite! Pois é, hoje o dia foi... O que é que foi bom? Fui lá na empresa, fiz lá o checklist do caminhão e conheci um pouco ali. Tipo uma integração ali, né? Já rodei um pouco, rodei acho que quase 150 quilômetros. Tô pertinho aqui no cliente e agora vou carregar amanhã cedo, que é um lugar chamado Canoinhas, no estado de Santa Catarina. E a gente meio fica enferrujado, vou falar a verdade, porque quando você fica um tempo parado, né? Você volta assim, de cheio, né? O impacto ali no caminhão. E eu sempre, já falei isso em vídeos, cada vez que você pega um outro caminhão, troca. Por mais que você conheça, você vai devagar pra não ter aquele impacto ali, né? Deixa eu ver como é que tem mais... Essa pezinha aqui, acho que ela é 2017, 2018, acho que é boa, é nova, é das novas. Tá bem limpinha, arrumadinha. Eu só não gostei porque ela só tem cortina aqui, na divisória. Ela não tem cortina aqui na lateral. Se quiser fechar aqui na frente para brisa, não tem. Ela só tem ali em cima. Mas, tá ruim, mas tá bom. Eu trouxe a minha bagunceira, porque eu, pra viajar, vou falar a verdade pra vocês, eu carrego muita tranqueira. Tem uma bolsa aqui que é só de equipamento, de coisa de gravar. Aí trouxe uma cozinhazinha ali, básica. Pra fazer um café, alguma coisa, um cuscuz. Porque aqui troca de carreta, então não dá pra instalar uma cozinha boa, né? A geladeira que eu trouxe, minha geladeira portátil, botei em cima do banco lá. Deixa eu mostrar lá pra vocês aí. Tá lá em cima do banco. E... Tem o material ali de IPI, né? Capacete, essas coisas. Travesseiro, coberta. E... Vamos ver. Essa empresa... A empresa parece ser boa. Assim, eu não trabalho aí com ela, mas... Parece ser boa. Só que é cider, né? Cider você já viu, né? Sem as movimentaçãozinha. Bom é baú, né? Baú você só abre as portas lá e pronto, né? Mas o cider não. Cider tem que fechar. Às vezes tem que sinta. Às vezes tem que pôr a madeirinha dos lados. Mas já tá bom. Tá bom, pessoal? Tá tudo de boa. Vamos ver como é que gira aí. Eu já tava fadigado. Que nem eu digo, é... O cansaço mental é pior do que o cansaço físico. Então... Não tem nada de especial nesses vídeos. Se vocês quiserem me acompanhar todo dia... Não sei se eu vou postar um vídeo todo dia... Porque não tem mais novidade. Quando eu comecei, era tudo novidade da estrada nos vídeos. Hoje não tem mais. É só o meu dia a dia mesmo. Vai pra cá, vai pra lá. Umas conversas afiadas. Parar pra comer, parar pra almoçar. Tipo quem quiser acompanhar... Uma novela ali é de boa. Vai embora. Vão com nós ali. E de boa. Mas não tem nada de especial, não. É só o dia a dia do caminhão mesmo. Do caminhoneiro meu, né? Claro que se aparecer alguma coisa diferente... A gente vai divulgar e mostrar pra vocês. Mas a princípio não tem nada. Se você gostar, dá um like. Se não gostar, dá deslike também. Gente... De um tempo pra cá, virou um turbilhão de gente gravando vídeo de caminhão. Então, são centenas de canais. E perdeu, assim... Não tem mais um foco específico pra alguma coisa. Quando eu comecei, sim. Quando eu era um dos primeiros, dos pioneiros. Então, tudo era novidade. Mas agora não. Agora é... Tem mulheres, tem homens, tem empiazada. Tudo. Tem cara rico. Tem boy. Tem playboy. De caminhão, gravando. Tá cheio. Cada um, cada um. Eu não tenho um problema com isso, mas... Eu já sei que o meu YouTube aí já... É ultrapassado mesmo. Mas... Eu não sou nenhum personagem. Sou eu. Vou fazer meus videozinhos. Gravar pra guardar como lembrança. Daqui a anos eu vejo. Tenho guardado ali. Assim por diante. E se você acompanhar... Quiser acompanhar, tá bom. Se não... O que eu posso fazer? Não tem muita novidade. Não tem o que falar. É falar da estrada. Falar o que tem. Alguma coisa aí que eu vejo que eu acho interessante. Vou mostrar o caminhão. Por dentro, por fora aí. Caminhão simples. Não tem muita coisa que eu vou mostrar. Hoje em dia tá tudo automatizado. E... Não tem nem troca de marcha. Você senta aqui. Só prestar atenção na estrada. Embora. Cuidado na estrada. Hoje quase eu... Quase que eu atropelei um cachorrinho, cara. Ainda só que ele... Saiu assim. Eu puxei de lado aqui. Dei uma leve pisadinha no freio. Tava chovendo, né? Pra não dar o L, né? Agora que... Aquela seguradinha que eu dei assim. A puxadinha pra esquerda. Se eu olhei e não vi ninguém. Eu dei a puxadinha. Ainda bem que ele não voltou. Ele parou. Mas daí ele foi. E era de noite. Quando eu vi tava em cima. Assim. Tipo... Agora. Tipo uns 10 metros, né? Mas consegui salvar ele. Tirei aqui. Eu só vi que ele... Com medo mata lá. E foi embora. Mas... Não gosto de matar bicho. Nem... Nem um passarinho não gosto. Não é legal. Mas... Às vezes é inevitável, né? E pra você... Já aconteceu uma vez de eu atropelar um cachorro lá em... Alegrete. Fiquei muito mal naquilo. Mas... Era inevitável. Não teve mesmo como. Se tiver eu tiro. E ali eu consegui sair. Fiquei contente. E acho que eu já ganhei o dia. Tá bom? Vou me acompanhando aí. Se vocês quiserem ver o dia a dia. Vou ver se eu consigo postar... Um pouco todo dia. É difícil um pouco mais. Porque a internet na estrada não é tão fluida como a gente queira que seja. Não é todo lugar que pega. Não é todo lugar que é possível postar. E além do mais tem o fato de eu estar dirigindo e carregando e tudo, né? Então vou prestar atenção na estrada. Tentar evitar qualquer tipo de coisa. Tá bom, galera? A sombra aqui tá parecendo que eu cortei o cabelo franjinho, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Olhei a sombra aqui e falei... Ué? Meu cabelo ficou reto aqui. Até mais. Um abraço. Olha o barulhinho, ó. Essa é a maior parte do caminhão, né? Quando você levanta... Ou melhor, quando você tá dormindo no caminhão, né? Isso. Barulhinho de chuva, né? Vamos dar aí. Vamos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. 1 vida mais de seguir, né? Seguir. A gente seguir. A gente seguir. É um jeito. Bom, pessoal. Hoje já é outro dia. Dormi muito bem, a propósito. Achei que ia estranhar um pouco porque faz hora que eu não dormi nem no caminhão, né? E uma noite foi longa também Parecia que não terminava muito Eu acordo muito de noite pra fazer xixi, né? Eu tomo uns diuréticos ali por causa... É, véi isso, coisa de véi, né? E daí eu acordo muito Daí parece que não terminava a noite Nesse posto que eu tô não tem sinal de wi-fi Aliás, não tem sinal de internet Só o wi-fizinho lá na lanchonete E agora começou a chover, agora a seba Tá uma delícia fazendo vir a cabine do caminhão Esse barulhinho aí, ó São seis horas da manhã Solicitar o desbloqueio do caminhão O cliente se demorou longe O pessoal do meu lado aí já tá fazendo ar também Olha só como é que tá a chuva Deixa eu desligar a larga aqui Ó Lá já acendeu a luz lá O cara aqui do lado também já acendeu o caminhão O pessoal já tá mexendo com os brutos aí cedo já Tá ótimo Vamos seguir Vamos deslocar pro cliente O que eu acho que pelo que eu sei no mapa ali tá pertinho É sete horas parece que inicia o carregamento E vamos acompanhar o dia do jardão aí Vamos ver como é que vai dar Se tá tudo certo O princípio tá maravilhoso aí Agora começou a chover, né? Agora que era boa de dormir Mas eu não conseguia Depois da... Na estrada de cinco horas, cinco e meia eu acordo Depois do dia velho já eu acordo cinco e meia, seis horas E não tem jeito Pode ficar deitada na cama tentando, mas não consigo Bora lá então Me acompanha Pra você ver meu dia a dia Não tem muita novidade Vou ver se eu consigo carregar hoje ainda, né? O princípio e pra onde que eu vou Pelo que ele falava pra mim É pra tirar essa carga aqui De... De canoninhas Que eu também não sei o que que é ainda Levar lá pro pátio da empresa E lá eu vou trocar de carreira com a outra que já tá carregada Daí que eu vou saber onde eu vou Daí eu aviso vocês Fala aí Pega a visão Chuva, chuva Rapaz, se eu falar pra vocês que eu errei O lugar que eu ia carregar Vocês se acreditam nisso? Eu não sei o que me colocou ali Me coloquei na cabeça que era canoninha Caduinha Caduinha Não era Era Rio de Andrinho Eu tô a 70km de cliente, rapaz Ah, mas eu não sei como é que o rastreamento Me bloqueou Não sei Eu vi o endereço ontem lá E coloquei na cabeça ali Eu sempre já tive Já tive problema Sempre Me confundi Rio Negrinho e canoninha E olha Que são longe um do outro E eu Deu um bug Se é que pode se dizer Na minha cabeça E eu Vi o endereço lá Mas eu não coloquei em GPS Não coloquei nada Falei por cima Que era Na minha cabeça Canoinha E na verdade É Rio Negrinho As duas cidades São de Santa Catarina É... Não... 100km de uma da outra E eu passei direto E eu passei direto, rapaz Você parou Eu tô te falando isso Acontece, acontece Não é pra acontecer Mas acontece Amanheceu dia 6 e meia Dia 24 de fevereiro de 2023 Estamos aqui Estamos aqui na Santa e Bela Catarina Chovendo Pista lisa Pista simples E é normal Essas batedeiras Sempre tem uma coisa solta Eu acho que bate mais lá atrás No peito da carreta E a estrada também Tá cheia de ondulações Vamos ver se dá tempo Eu olhei ali No... 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 No Google Diz que a empresa Abre às 7 e meia Se abre às 7 e meia Dá tranquilo, né? Era pra estar às 7 lá, rapaz Eu era... Tava lá Ontem já Faz tempo Mas... Não é uma carga Seu estritamente horária, né? Eu acredito que não Então se abre às 7 e meia 7 e 40 7 e 35 Vai ficar por lá Vai dar de boa Também essa carga Vai carregar E vai deixar lá No pátio da empresa Porque tem um sinal Que não é Uma coisa tão urgente Bora lá Daqui a pouco nós chegamos Mas eu errei sim